O agente Jefferson Barroso do Amaral foi recapturado em um bar no bairro Cidade Alta, onde segundo a polícia funciona uma boca de fumo. Jefferson saiu para o indulto de fim de ano e não retornou para o cumprimento de sua pena. Tomamos conhecimento de que havia um mandado de prisão contra o Jefferson Barroso do Amaral, vulgo puro osso, bastante conhecido já em Rolim de Moura por praticar crimes. Só pela minha guarnição ele já foi fraganteado por roubo, ocasião em que no bairro Cidade Alta, em uma festa ali no campo da Cidade Alta, ele de posse de uma faca, subi, traiu alguns pertences de um casal, foi fraganteado na época, puxou um tempo de cadeia, foi passado para o albergue. Em dezembro ele fugiu do albergue, deixou de se apresentar e saiu mandado de prisão. Tomamos conhecimento e na tarde de hoje obtivemos êxito em capturá-lo ali no bairro Cidade Alta, mais precisamente ali em um boteco ali no loteamento Jatobá 2. Jefferson foi apresentado à casa de detenção semiaberto do município, onde cumprirá o restante da pena. Horas depois, o segundo mandado de prisão foi cumprido pelos mesmos policiais, desta vez em outro bairro. Marcelo Nerido Santos foi abordado, mas na hora negou sua identidade, se passando por Rafael, mas não adiantou porque já era conhecido da polícia. Marcelo tem passagem por roubo, fato ocorrido em 2012 na cidade de Vilhena, onde ele praticou um roubo na rodoviária daquela cidade, chegou a cumprir pena em Rolim de Moura, teve aí uma fuga, saiu mandado de prisão. Tomamos conhecimento, indiligência ali no bairro Bom Jardim, obtivemos êxito em capturá-lo. Vai ser apresentado agora à cadeia pública aqui de Rolim de Moura. Marcelo Pouco se pronunciou sobre sua prisão. Ele estava pagando a beguem, mandei pedir para a juíza, a juíza até agora não resolveu, aí acabei, quebrou a beguem. Então é isso. Marcelo, em relação ao fato de ser detido outras vezes, você já chegou a praticar algum crime na cidade de Vilhena? Eu só fui acusado, só trabalho, aquele policial me conhece, só trabalho em fazenda. Eu sou acusado. Marcelo foi entregue na cadeia pública do município e responde também por furto ocorrido em Jiparaná.